Vocês viram pela agenda da semana, agora chegou aquela hora tão aguardada pelos nossos espectadores do Facebook, os nossos amigos da rede sociais, afinal é a homenagem aos aniversariantes da semana. É o seu aniversário, vamos festejar os amigos receber, infelicidades, amor no coração, que a sua vida seja sempre doce e emoção, bate, bate palma que é hora de cantar, agora todos juntos vamos lá, parabéns, parabéns.